O governo de Minas publicou um decreto que estabelece novas regras para a política de barragens aqui no Estado. A intenção é aumentar a segurança das estruturas e facilitar a fiscalização. Imagens que, por mais que queremos esquecer, dificilmente saem da nossa cabeça. Os rompimentos das barragens em Mariana e Brumadinho acenderam um alerta sobre a segurança e a fiscalização dessas estruturas. Um decreto publicado na última semana reforça a política estadual de segurança das barragens no Estado. Ele é o segundo de um grupo de três decretos que torna o processo mais rigoroso e traz mais segurança para todos. O documento tem 38 artigos. O objetivo é se tornar um passo a passo normativo para que todas as empresas sigam o mesmo trâmite e assim facilitar o acompanhamento dessas estruturas mais de perto. A primeira medida foi classificar as barragens de acordo com o maior potencial de dano ambiental e social. O que o Estado fez foi tentar aproximar a classificação, tudo o que o Governo Federal já fez, com o que o Estado também está fazendo, para a gente, sim, ter um controle do Estado, um acompanhamento do Estado, mas sem ficar com leis ou com regras que divergem. Outro ponto diz respeito às auditorias responsáveis pela avaliação das barragens. Agora os auditores devem passar por um credenciamento junto à FEAM. Aqueles auditores que em algum momento ou trabalharam para essa empresa do ponto de vista de carteira, de trabalhador mesmo da empresa, ou que prestaram serviços de outras naturezas, a gente entende que há um problema aí e por isso o decreto traz que ele tem um impedimento de fazer auditoria nesses casos. O decreto fala também sobre a importância do descomissionamento das barragens chamadas amontante, como eram as estruturas em Mariana e Brumadinho. O Estado já tinha determinado lá em 2016 que não poderiam ser construídas novas estruturas de montante no Estado, agora a imposição da lei é descaracterizar, e aí a gente entende que a gestão dela é muito importante, porque é a gestão que vai aumentar ou diminuir o risco, e o processo de descaracterização também tem que ter uma gestão muito próxima e muito atenta, porque o que a gente não quer é que os processos de descaracterização gerem novos riscos ou aumentem os riscos de eventual colapso dessas estruturas. Obrigado.